I found the greatest love of all inside of me Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho e cabe um pouco Quase nada, eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Vem e me leva a algum lugar Onde a gente possa conversar Compartilhando os sentimentos Esse é o nosso momento Eu me lembrei Eu me lembrei Eu me lembrei O panequinho Eu me lembrei Eu me lembrei Eu me lembrei Eu me lembrei Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé Quem tem fé pra rezar Eu me lembrei 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 Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor Ei, infiel Eu quero ver você morar Num hotel Estou te expulsando Do meu coração Assuma as consequências Dessa traição Eu me lembrei Eu me lembrei Por o que é o seu poder